Opa, Eduardo Spam, Red Deadzinho, eu comprei o Bullying, quase fazendo 100%, legal Opa, Eduardo Spam, Red Deadzinho, eu comprei o Bullying, eu comprei o Bullying, eu comprei o Bullying Opa, Eduardo Spam, Red Deadzinho, eu comprei o Bullying Opa, Eduardo Spam, Red Deadzinho, eu comprei o Bullying Opa, Eduardo Spam, Red Deadzinho, eu comprei o Bullying Quando ouço o som. Quando ouço o som. Não estou ouvindo o som do jogo. Só que vou ter que ouvir o som do jogo pela televisão. Não estou ouvindo o som do jogo. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo o som do jogo. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo o som do jogo. 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 Cuidado sobre essa ponte aqui. Não! Não acredito que perdemos a Davy também. Ele é o último, Arthur. Não há mais. Nós precisamos fazer essas pessoas frescas e frescas. Pelo menos não precisamos se preocupar com o Pinkerton nos cair em isso. Um par de dias mais, nós estaremos no outro lado. Você precisa me ajudar a pôr os outros. Você é o único que eu posso confiar para ficar forte agora. Nós temos fogo e socorro. É o começo. Ei, eu acho que eu vei algo no caminho. Você lá atrás, quem está lá? Micah. Senhoras e senhores. Você encontrou algo? Eu acho que sim. Eu encontrei uma pequena casa lá embaixo. Ok. Quem está lá? Claro. O lugar está brilhando com luz e sombra. O sombra como uma festa. Vamos ver. Segui comigo. Como é o Davy? Você não conseguiu. Não conseguiu. Nem conseguiu. Nem conseguiu. Isso é muito ruim. Davy era um verdadeiro lutar. A dois deles os jovens são... Ou... ...são. Sim. E o Mac, o Sean... Nós não sabemos. É muito um negócio. Eu estou feliz que você está tudo bem, Micah. Sempre! Se perguntar se ele viu John. Ei! Você viu John, Micah? Ele não viu nada de nada quando essa chuva entrou. Ele não viu ele. Ele vai tudo bem. Tudo bem. As coisas sempre viram certo para esse cara. Eu espero que o Mac e o Sean ainda estão lá em algum lugar também. Ei, Arthur. Deixe-me pegar o carro. Você se mova. Passando. Não! Arthur! Sam! Você está indo para qualquer outra pessoa? Eu acho que nós somos os únicos que loucamos para sair daqui, Morgan. Sim, bem... Ok, vamos para agora, senhoras e senhores. É apenas em frente. Descubra e coloque aqueles ladrões. O melhor é que vocês dois se sentem baixo nisso. Ok, vamos para lá. Vamos lá. Vamos cá, vamos lá. Deixa eu lidar com isso. Nós não queremos espouxar essas boas pessoas. Alguém está tendo divertido lá. Você também, se livra de vista. Um homem solido é muito menos intimidante do... Três desigualdantes de gênerantes. Arthur, naquele cão de fogo na esquerda. Micah, peça lá atrás daquele cão de frente. Arthur, peça a cobertura naquele cão de lá. Não está lá! Está no cão de cão! Arthur! Fique em posições! Vamos! Olá? Calma, Billy! Desculpe! Olá! Olá, amigo! O que você quer? Eu estou muito desculpado por você. Uh, meus amigos e eu... Bem, nós nos tivemos algum problema no caminho, perdidos na chuva. Ah, senhores! Nós não podemos ajudar você, senhor! Arthur... Arthur, nós temos um problema. Tem um corpo aqui. Arthur... Tem um corpo... no fogo... Não... Não... Eu acho que você deveria ir para alguém. Não... 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 No... Não... não... É... não... não... Aqui? Por que? Não sei. Talvez a mesma razão como nós. Micah, não traçam os cavalos mais perto da casa. Arthur, vamos procurar o cabineiro. Achei como uma festa aqui. Coloca o lugar em cima. Pegue o suficiente para você. Precisamos os essenciais. A comida, medicina, whisky. Eu estou comendo. Você precisa comer algo agora. Pegue sua força para voltar. O Driscoll, eu não acredito. É um estranho, tudo bem. Talvez eles escondem aqui também. Olha como é que o jogo bonito. O lugar está seco e quente. Podemos mudar as mulheres e o Jack aqui. Podemos ver como eles estão quando chegamos lá. Eu não sei se eles querem que eles sejam. Vamos lá. A minha bolsa. Cadê meu cavalo? Vamos por cima o cavalo aqui. Cadê meu cavalo? . . . . . . Eu vou começar a pular os cavalos, você continua olhando. Pegue qualquer coisa que você acha que nós podemos usar e me conhece aqui. Micah, Arthur, você continua olhando para o que você está. Arthur, você vai ver se há alguma coisa naquele bairro. Micah, você procura o capítulo. Vamos ver o que nós esquecemos. Claro. Vamos ver o que você está. Curta o cabelo? Ah. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Esse cara só me ajudou. Oh, ele agora. O que está acontecendo? Um pequeno cabelo. Eu vou matar ele? Não. Não ainda. Descubra o que eles estão fazendo aqui e onde o Colm está. Oh, esse filho de garoto vai falar. Onde o Colm está, Driscoll? Nós somos os outros. Em um grande campo de mineração em algum lugar do sul, perto do rosto. O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão aqui? Nós estamos preparando para roubar um trem. Vai roubar as ruas. Eu não sei mais do que isso, eu sinto. Bem, eu diria que parece que você tem isso, Arthur. Faça o que você quer com ele, eu não me importo. Mas traga aquele pão quando você está terminando. Eu não sei o que eu acho. Por favor. Eu não sei quanto mais se você gostou. Eu não sei ainda, mas trazeria mais uma Palma. Eu queira você terá um trem. Eu não sei o que você está no這個 caso. Ele funciona com isso. Ele funciona sucesso? Ele funciona com eles. Ele funciona com ele. Ele funciona com eles. Ele funciona com as ruas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, chico. Vamos lá, chico. Vamos lá, chico. Vamos lá, chico. Michael, o que você acha que você faz? Odrisco! Oh, o que eu encontrei na sala? Você é um maldito, não é? Deixe ela alone! Eu não estava fazendo nada. Ela é uma das pessoas que estão no Drisco. Não, ela não é, Micah. Olha ela. Minha, Minha. Você é um maldito, Micah. Minha, agora, vai ser bem. Nós queremos que você não tenha medo. Minha, Minha. Vamos lá. Vai ser bem. Nós precisamos sair daqui e ir rápido. Vamos agora. Você está bem, Minha? Eu... ... 3 dias atrás. Minha, minha mãe... ... foi... Ok, Minha. Você está segredo agora. E você não pode ficar aqui. Você vem com nós. Claro. Minha. Minha. É tudo bem. Nós somos um maldito. Nós não somos eles. É tudo bem. É tudo bem. Um dia, um dia, um dia o Cartier está se julgando no PC. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia, um dia. Um dia. Um dia. Um dia, um dia. Ele não se vê em dias. O vento não se solteve. Ele é forte. E ele é inteligente. Ativez, pelo menos. Olá, Arthur. Abigail. Arthur, como você está fazendo? É tudo bem, Abigail. E você? Eu preciso... Eu desculpe, desculpe por perguntar, mas... Esse pequeno John. Ele se pegou em uma escrape de novo. Ele não foi visto em dois... dois dias. O seu John vai ser bem. Eu quero dizer, ele pode ser tão mal como as rockas e tão mal como a rostada, mas isso não muda porque ele se pegou em algum rosto. Por favor, olhe. Seja bem-vindo ao live, cara. E aí, como é que está live para você, cara? Está afilhado? Eu nunca olhei para trás. Você não vai sair. Não assim. Não vai ser a primeira vez. Eu comprei o Red Dead hoje, de manhã. Está ótimo. Obrigado. Valeu. Estou jogando Xbox One, Lord Vini. A versão para PC estava muito caro. Eu não comprei pela loja do Windows. Da... E aí, como é que está indo para a rostada? E aí, como é que está indo para a rostada? E aí, como é que está indo para a rostada? Quero ver você dominar um monte de cavalo por mim, pode crer, a intenção de jogar esse jogo até zerar, galera, beleza? Estou apenas começando aqui a campanha. Davy got shot, Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Damn snow's coming in hot again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Gabriel Silva, salve, salve, Gabriel Silva, beleza? Hoje eu estou do aniversário. Opa, parabéns, Lorde Vini. Happy birthday to you. Happy birthday, acho que é isso que se fala. Careful, it's getting narrow here. Come on, boy. Horses are getting tired. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. We can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. 14 anos nessa terra. Oh, legal. Parabéns, cara. Se o dia seja repleto de felicidade, saúde, paz, harmonia, felicidade. John was riding that horse when we left Blackwater. Let's see if he can hear us. Come on. Up there. Cuidado, ele me assusta a vida cada vez mais, Lorde Vini. Parabéns, cara. It's coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further than the horses. We'll have to walk from here. I'd grab that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead. Grab your shotgun. Come on. 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 É... É, eu dei um presente, você podia me dar a ideia Então, o... Lorde Vini, eu gastei toda a minha grana, velho, comprando esse jogo aqui, velho O que eu tinha, eu gastei nesse jogo Caramba, como que chama o cavalo, velho? Caramba, como que chama o cavalo? Caramba, como que chama o cavalo? Caramba, eu gastei! Caramba, eu preciso! LB Segure para LB para sua arma Eu gosto Bem Vamos jogar um sim Eu estou apanhando bastante aqui Para poder LB LB Aproxime-se da cela do cavalo Aproxime-se da cela do cavalo LB LB para ver suas armas. Caraca, tá mó difícil essa gameplay, velho. Sabe que se atirar no cavalo ele dá... tem... eu sei. Mas eu não quero atirar no cavalo, eu quero chamar o... Opa, Murilo, beleza? É... Oi, minha, obrigado! Obrigado mesmo, de coração, Gabriel Silva. Valeu mesmo, cara. Valeu, cara, obrigado, de coração. Teneces... Au... Vamos ver. Vou sempre... te acompanhar. Beleza, obrigado! Valeu mesmo, Gabriel Silva. Valeu mesmo, cara. O canal sem uns inscritos não é nada, velho. Segure... É... L... B... para ver suas armas. Mas eu não quero ver minhas armas, eu quero... afagar o cavalo. Cara, literalmente, eu não sei o que fazer aqui. O Red Dead é top, sim, mas eu estou apanhando para jogar o jogo. Aproxime-se da cela do seu cavalo. Segure... Segure... LB para ver suas armas. Beleza. Então, tudo que eu estou... Estou em live, né? Se eu for fazendo no YouTube, é perigoso de tomar strike. E aí... Aí Consegui Cada parte do cavalo É uma coisa pra poder fazer um equipamento Agora eu entendi, cara Mas obrigado pela dica, Lord Vini Valeu mesmo, de coração, cara Cuidado aqui Cuidado aqui Cuidado aqui Cuidado aqui Você está dizendo, cara Cuidado aqui Cuidado aqui Se você estiver aqui, assista-se. Cara, esse jogo é muito top demais, véi. Tô apaixonado, mano. Ok, daqui. Venha aqui. Cuidado sua camisa, isso é realmente desligado. Fique perto da piscina. Por aqui. Tem uma distância aqui. Isso parece mais perto agora. Vamos lá. Estamos chegando, John! É... Johnzinho! Começou agora? Faz mais ou menos uns 40 minutos que eu comecei, viu? O... O... Johnzinho. Como você está? Estou desligado. Estou desligado. Então é alguns dias... Eu sei. Você está desligado. Eu sei. Você está desligado? Eu sei. Você está desligado. Aqui. Você está desligado? Quem você está desligado? Go lá. Ficou! Ficou-se, Marston! Isso é um descanso que você tem lá. Nunca pensava que eu ia dizer isso, mas é bom ver você, Arthur Morgan. Você não parece tão bom. Eu não me sinto muito bom, não. Eu não me sinto muito bom. Olha o Joe Marston. Desinstalou... Quantos jogos para baixar esse? Olha... Eu não precisei que desinstalasse o jogo nenhum, viu, Lord Vini? Mas o jogo é bem pesado. 101 GB, se eu não me engano. Ou 111 GB, não lembro muito bem. Vamos tentar aqui. Você não é um descanso. Você não pode... Eu não me engano com isso. Eu disse ao Dutch que você não era o cara correto para isso. Eu tenho certeza que você foi. Você está bem? Eu não acho assim. Vamos lá. Espero que isso nos leve. Parece que não, galera. Mas é eu que estou controlando. Agora não, mas... É, eu que estou controlando. Ixi, lobo. Vamos lá. Você vai para os cavalos. Eu vou manter os amigos de John até que você fique claro. Ok, vamos lá, John. É que é difícil isso aí. Estamos saindo daqui. Ah, Ixi. Vamos lá. Não vamos lá. Vamos lá! 22 13 15 agoraéls! Muitos aqui notre goal Minister Pá Bornos! ontoi os lados. Onde estávamos, Arthur? Ok, vamos continuar! Até mais desses bachos aparecem! Vamos, então! Voltamos aos outros! Onde estávamos, Arthur? Você estará bem! É só como um... um bachão! Você sabe, cara? Fui batido por um bachão. Morreu... uma hora depois. Você não vai morrer! Não há ainda! Lá! 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 Não tem mais na direita! Temos mais wolves na direita! Vá! Vá! Vá daqui! Vá! Eu pergunto, galera, que minha mira não está automática não, viu? Está tudo manual minha mira aqui, velho! Jesus! Você ainda está com nós, Marston? Então, Murilo, eu paguei na promoção, cara, do Mercado Livre. O cara estava com preço acessível, sabe? Bem acessível, abaixo do normal. E é... Pegou o jogo completo, cara. Não foi conta... Segundária não, foi conta primária mesmo. Na verdade, não conta primária, ó. Vinte e cinco dígitos, sabe? Comprei no Mercado Livre. Você sabe? Nós precisamos de uma melhor história para aquela Scar. Então, o prison... Lá! ...Lá! Então, se você tem Xbox One, Murilo... O... 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 Lorde Divini. Compre aqui, está barato. Eu consegui pelo preço bem acessível. Eu consegui pelo preço bem acessível. É... Vem! Vamos pressionar e voltar. Vê aquelas bairros lá atrás, John? É isso aí, onde nós podemos. Vem lá. Vem lá. Vem lá! Alguém ajuda o John lá fora desse bairro. Nós temos alguma ajuda aqui. Cara, está lisinho, mano. Não tem nenhum... Sabe quando a gente vê que está com queda de frame? Não está, velho. Está liso o jogo. Eu preciso de uma ajuda aqui. Vem lá, ajuda ele. Você está ali! Você está ali! Você está ali! Aqui está ali! Aqui está! Ah! Cuidado! Os altos braços são os braços! Vamos lá! Vamos te dar calma! Obrigada! Obrigada! Essa é uma nova lua, mesmo por suas espécies. Obrigada, Arthur. Obrigada! Você tem algum outro... ...lost maidens que precisam salvar? Não. Não hoje. Você e o Doutor falamos sobre como vamos sair daqui. Estava... Estava conversando com o Herr Strauss. Quando o clima desce, eu acho que precisamos continuar indo para o lado. Espere! No todo! Para mim... É que o jogo custa muito mais caro que isso, sabe, Lord Henry. Por isso que eu falei que é muito acessível. Vamos, Herr Strauss. Vamos ficar calmo. Obrigada, Sr. Moggett. E a parte boa que eu... Eu... A parte boa que eu consegui para o console, né? Eu... No PC estava... Estava quase 300 reais o jogo. No PC. Eu... Eu queria ir para o Windows, mas já que não teve como, eu fiquei para o console mesmo. E, cara, minha experiência de jogo aqui está muito boa. Está ruim, não. Minha experiência de jogo aqui. Está ruim, não. Minha experiência de jogo aqui. Lembrando, Lorde Divino, se você for comprar jogo pelo Mercado Livre, procura jogo... É... Seja original. E... Seja daquele modo 25 dígito, beleza? Para você pegar o jogo completo sem... Ter conta primária ou secundária, entendeu? Pega o jogo com 25 dígitos. Pega o jogo com 25 dígitos. Pega o jogo, porque... Eu pensei que você gostaria de ação. Um par de dias no arroz, vocês todos se tornaram azul. Além de você, claro. Calma, Micah. Eu nunca vi tantos olhos longos. Pega o jogo com 25 dígitos. Eu acho que... Eu acho que as pessoas os esqueçam. Pega o jogo. Mas quando eu caio, eu não quero nada. Quando você caio, vai ter uma festa. Uma festa? Provavelmente. É engraçado, né? Claro. É... Eu tô de olho no jogo quando ele lançou esse jogo. Nessa época nem tinha Xbox. Daí... Ficava vendo o meu tio jogar. No dele. Legal. Quando eu vejo que o jogo tá muito caro nas plataformas principais. E eu vejo... Donhado no mercado livre, por causa que lá as vezes o valor tá bem melhor. E eu vejo isso. E isso é mais do que o rei para o negócio há muito tempo. Eles estavam falando sobre trenes. E os detonadores. Aqui. Calma sempre teve uma boa informação. Vamos lá. E você acha que agora é o momento certo para pegar um tren? Agora, você... Você vai gostar de viver em pôr de pôr de pôr de pôr de pôr? Eu tô ficando muito velho por essa vida. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson. Por favor, olhe por aí o lugar. Há o Driscoll em frente. O sul do oeste, certo Arthur? Sim. Você disse que seguia o caminho principal do sul do oeste. E você acha que você está bem? Ok. Vamos encontrar esses passos. O cavalo do seu lado, marrom, é um dos mais grandes do seu jogo. Os cavalos aqui são bonitos, hein velho? O que foi isso? Tracks, Orchard, alguns deles. E galera, eu vou jogar mais ou menos uma horinha de jogo aqui, beleza? É... E de noite, lá para umas oito horas, sete mil e oito horas, eu vou jogar... Eu vou fazer outra live, beleza? Claro! Escute! Eu sei que você não pensa muito sobre o meu ideia... Hoje eu comecei a live meio tarde? Ok. Eu perguntei como é estar das duas horas da tarde, galera. A live de hoje à tarde. Beleza? Então, peço desculpa por isso. Esse confusão entre você e ele tem que ser colocado, de um jeito ou outro. Isso vai ser. Algumas coisas eu não posso esquecer, outras eu não posso esquecer. O que ele fez para Hannibal, eu não posso nem fazer. Você vai ter que sair, mulher? Beleza! Falou, vai! Fica com Deus e feliz aniversário, cara! Beleza? Eu espero que os rapazes vão se reunir em breve. É assim que isso vai acontecer. Verdade, cara! Lembrando, galera, que depois que acabar a live aqui, eu vou agradecer cada um que comentou na live, beleza? Veja aquela chuva? Vamos subir aqui e olhar. Eles disseram que estava perto da luta, então, devemos estar perto. Um... Um... fácil! Estou aqui! 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 Agora, eu e eu... Vamos entrar aqui um pouco... E não consigo sentir a posição do local do campo. Mr. Williamson, Mr. Bell... Vocês dois tomem uma posição escutada, apenas fora do campo. Mr. Summers, Mr. Escuela... Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! E galera, antes de começar essa missão aqui... Eu vou me despedir de vocês, beleza? É... Lá para umas... Igual eu falei para você agora há pouco... Lá para umas sete, meia, oito horas... Ou depois que eu jantar... Vou começar outra live, beleza? Então... Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like na live, beleza galera? Desculpe por estar fazendo somente uma hora de live agora... Mas é porque eu... Eu comecei a live tarde... Eu devia ter... Mas amanhã, galera... A partir de amanhã eu vou começar... Vou ver se eu consigo começar a live... É... Depois do almoço, beleza? Lá para o meio dia e meio, uma hora ou até duas horas... Beleza? Então galera, fique com Deus! Não se esqueça do like na live, inscrever no canal, ativar o sininho, galera... Para você estar no YouTube, para você estar na Twitch TV, galera... Não se esqueça de seguir o canal, beleza? Então... Opa! Duzão! Beleza? Então, Duzão, estou finalizando a live, beleza? Daí, depois que acabar a live aqui... É... A gente conversa no Skype, beleza? Para jogar alguma outra coisa... Em off... Que... Eu vou voltar a fazer live lá para umas 8 horas... 7 e 8 horas, beleza? Ou depois que eu jantar... Tá ok? Então, fique com Deus, galera... Até mais... E... Fui! Ah, espera aí... Um pouquinho... Eu quero agradecer... Ao... Edu... Edu Spartan... Beleza? Eduard de Oliveira... Lorde Divini... Muito obrigado pela presença... A Lorde Divini... Gabriel Silva... Muito obrigado pela presença... Obrigado pelo Donate... E... Deixa eu ver o que mais aqui... Murilo... Muito obrigado pela presença... Murilo... Valeu mesmo... De coração... É... Joãozinho... Obrigado pela presença... Joãozinho... Que comentou aqui pela... Pela Twitch... Deixa eu ver o que mais aqui... E é isso, galera... Fique com Deus... E... Falou! Tchau! Tchau!